Olá, Caminha. Tudo bem? Como nós já concluímos o nosso conteúdo de matemática, a tia vai trabalhar com professores educação financeira, ok? Então, pega o seu livro de educação financeira e a tia vai compartilhar a tela, ok? Educação financeira. Tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar educação financeira. Conforme a professora vai explicar, você vai realizar da página 34 até a página 41, ok? 34 até a página 41. Educação financeira, ok? Vamos lá. Nós paramos na página 34. Olha lá. Criatividade também na comida. Para inventar as crianças a comer mais frutas, legumes e verduras, veja nas imagens ao lado o que pode ser feito para tornar os pratos mais atraentes. Nós ficamos nessa, nós paramos nessa página e aí a tia está falando sobre isso, depois nós vamos entrar sobre outro assunto, tudo bem? Você acha que essa estratégia torna os alimentos mais atraentes? Então, aqui é montar um gatinho com um ratinho, um leão aqui, olha a juba de leão. A juba do leão é as laranjas. Aqui montou um galinho e aqui um peixe. Então, para tornar a comida mais atraente para as crianças poderem se alimentar. Criatividade a serviço da reciclagem. Aqui está trabalhando um pouquinho sobre a reciclagem. O que nós trabalhamos na nossa aula de horta urbana, lembra? Nós falamos sobre esse tema aqui. Muitas vezes, descartamos materiais que podem ser transformados em objetos úteis. Observe alguns exemplos. Aqui está mostrando uma gaveta que foi utilizada para fazer uma horta. Os pneus foram utilizados para fazer bancos. Aqui são paletes, utilizados para fazer bancos também. Latinhas para fazer vasos. E aqui estão utilizando garrafa PET para fazer a horta suspensa. Nós falamos sobre isso aqui na nossa aula sobre horta urbana. Depois, nós vamos começar o capítulo 3. Moedas daqui e de lá. Então, olha só. A tia vai pegar o livro da tia. Deixa eu começar com a tia ali. A tia lê para vocês. Olha lá. A gente está escrito assim lá em cima. Você sabia que o nosso dinheiro nem sempre foi o real? Observe algumas cédulas que já foram utilizadas no Brasil. Então, aqui nós temos essa cédula de cima, que é a República dos Estados Unidos do Brasil. Foi na época do Império. Essa cédula foi na época do Império. Aqui abaixo, nós temos 5 mil cruzados. Depois, aqui embaixo, 500 cruzados novos. E depois, aqui embaixo, República dos Estados Unidos do Brasil, 10 cruzeiros. Também é que foi na época do Império. Essa foi na época do Império. E aqui em cima é 5 cruzeiros. E aqui embaixo, 10 cruzeiros. Na página seguinte, a tia vai falar um pouquinho com vocês sobre o que é o sistema monetário. Ok? Presta atenção, ok? Para comprar ou vender alguma coisa, usamos o dinheiro. Cada país usa o seu dinheiro. E ele pode ser representado de duas formas. Chamamos de notas ou cédulas, que é papel. E nós temos a moeda. A moeda entra na parte dos centavos, que é o menor que o real. No Brasil, o símbolo que usamos para representar o dinheiro se chama cifrão. Então, ele é representado pela letra R maiúscula e o S com dois tracinhos em cima, que é o cifrão. Que é o símbolo do dinheiro. Ok? Olha lá. A partir, quando que surgiu o real? A tia vai explicar para vocês. Isso aí aconteceu quando a tia tinha 14 anos de idade. Então, a tia vivenciou tudo isso aqui. A partir de 94, o nosso dinheiro passou a ser chamado de real. E permanece assim até os dias de hoje. Essas são as cédulas e moedas que usamos atualmente. Aqui nós temos a nota de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Dessas cédulas, você sabe qual é a maior? Qual que vale mais? E aí? Acertou quem falou a de R$100. Qual que vale menos das cédulas? Qual que vale menos? Muito bem. Acertou quem falou R$2. Antigamente, nós tínhamos a nota de R$1, mas hoje ela não existe mais. Tudo bem? Aqui na imagem nós temos as moedas. Moedas de R$1, R$0, 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 R$0. Aí aqui embaixo nós temos quais cédulas e moedas você conhece. Se você quiser, você pode passar uma linha aí no seu livro para você poder responder. Você sabe por que as cédulas do real apresentam tamanhos diferentes? E aí? Você sabe? Por que as notas têm tamanhos diferentes? Eu também não sabia por que elas tinham tamanhos diferentes. Nem sabia que era diferente. Olha só. Olha só. Por que elas têm tamanhos diferentes? O principal motivo é garantir que as pessoas com deficiência visual possam reconhecer e diferenciar as cédulas. A de menor tamanho é a de menor valor. Assim, com a maior cédula é a de maior valor. Então, olha só. Legal isso, né? Eu não sabia que as cédulas eram menores uma que a outra. Nem tinha essa noção. Vamos lá. Agora a tia vai colocar, para você visualizar melhor, as moedas. Então, nós temos as moedas. Vamos começar do menor para o maior, ok? Nós temos a moeda de R$0,05. Nós temos a moeda de R$0,05, 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 R$0,05 e a moeda de R$1, ok? Antigamente, nós tínhamos a moeda de R$0,01, mas hoje ela não existe mais. Tudo bem? Olha só. A professora colocou aqui para vocês. Olha só que legal. Preste atenção. Nós temos aqui uma nota de R$10,00. Então, contando, falando das cédulas, quais são as formas que nós temos para obter R$10,00? Então, podemos ter R$10,00 com duas notas de R$5,00, não é? Podemos dar R$10,00. Podemos ter uma nota de R$5,00, uma de R$2,00, outra de R$2,00, que vai dar R$9,00. E com uma de R$1,00, vai dar R$10,00. E também podemos ter cinco notinhas de R$2,00, também dá R$10,00, ok? Agora a professora colocou aqui, para você visualizar melhor, as cédulas, ok? Então, nós temos as cédulas de R$2,00, de R$10,00. Aqui a professora colocou como eles são escritos. São escritos com palavras e com números. R$10,00, R$10,00. Não pode esquecer a contação de dinheiro e colocar os centavos, ok? Que é o R$0,00. R$50,00, R$5,00, R$20,00 e R$100,00, ok? Para obter... Eu posso trocar uma nota de R$50,00? Por quantas notas de... Uma nota de R$100,00? Por quantas notas de R$50,00? E aí? Acertou quem falou? Duas notas de R$50,00. Você troca por uma nota de R$100,00. Eu posso trocar uma nota de R$100,00 por quantas notas de R$10,00? Então, vamos contar como o nosso dedinho fosse... Cada dedinho fosse uma nota de R$10,00. Então, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, nós temos que ter 10 notinhas de R$10,00 para dar R$100,00, ok? Agora, a professora colocou aqui as moedas, ó. Aqui nós estamos colocando as moedas dos dois lados, igual estava na imagem anterior. E tem a forma dela escrita e em números, ok? Então, olha lá. R$0,05 em números seria 0,05. Qual dessas aqui é a menor moeda dos centavos? Acertou quem falou? 5 centavos. E a maior de todas, qual que é? 1 real, ok? Olha lá. Você vai precisar de panfletos, ok? Esses dois panfletos que a tia colocou aqui, a tia retirou da internet. Então, se você quiser, você consegue pegar. Ah, não tem como ir no mercado, tia. Tem como você retirar da internet, tá bom? Eu copiei da internet e colei aqui. Tudo bem? Olha lá. Você vai precisar de panfletos. Por quê? Olha só. Nesta página, você vai ter que... Página 38, eu acho que é. Deixa eu confirmar. É, 38. Quanto vale o nosso dinheiro? Pesquisa em folhetos de supermercados ou jornais, anúncios de produtos cujo preço seja menor que R$10. Em seguida, cole-os no espaço baixo. Então, você vai voltar lá pra vocês verem, ó. Você vai observar os preços, produtos que são menores de R$10. Então, você vai cortar esse produto com preço e vai colar naquela página, ok? Dá pra você colar uns 4 ou 5 produtos. Tudo bem? Depois que você fez isso, na página seguinte, nós temos lá, 39. Preencha a tabela, escrevendo quantas cédulas são necessárias para formar as quantias indicadas. Assim que você perceber, assim você vai perceber algumas relações de valores que há entre essas cédulas. Então, você vai colocar pra mim. Primeiro, você começa daqui, ó. Quantas cédulas de R$10 eu preciso pra ter R$100? Depois pra ter R$50, depois pra ter R$20 e depois pra ter R$10. Depois, você vai contar quantas cédulas de R$5 você precisa para ter R$100. É o dobro da de R$10, ok? Quantos você precisa pra ter R$50? Quantos você precisa pra ter R$20? E para ter R$10? A mesma coisa você vai fazer com as notas de R$2. Quantas notas de R$2 você precisa pra ter R$10? Pra ter R$10, você precisa de 5 notas. Então, você pode contar assim, ó. 5 notas dá R$10. Então, eu tenho 5 notas de 2, 10 notas de 2, 15 notas de 2, 20 notas de 2, 30 notas de 2. Já deu R$50, ó. Ok? Entendeu o que a Tia falou? Que aí você vai fazendo as outras continhas. Depois você tem que saber quantos de 2 tem que fazer R$50, pra ter R$20 e pra ter R$10, tudo bem? No próximo exercício, você tem assim. Recorte as cédulas. São essas cédulas aqui, ó. Ok? Ela vai estar na página seguinte. Depois a página 40, ó. Ó, vai estar nessa página aqui, ó. Ah, não vai aparecer. Na página 40. 41. Elas estão. Você vai recortar essas notas. E aqui você vai representar esse valor. Qual o valor do tênis? R$167. Então, você vai pegar esse valor e vai colar aqui em dinheiro. A mesma coisa é a bicicleta. A bicicleta custa R$324, ok? Vamos lá. Vai dar o dinheirinho, vai dar sim. Eu sei que não ia dar não, mas vai dar. Então, você vai representar R$324 aqui. E aqui R$167, ok? Olha lá. Agora é com você. Conforme o professor explicou, você irá realizar no livro de educação financeira da página 34 até a página 41, ok? Nossa videoaula está disponível no WhatsApp da escola e no WhatsApp da sala. No nosso canal do YouTube. E no Teca Educar, ok? Olha que legal. A tia colocou uma foto da tia hoje pra vocês. A tia tá com muita saudade de vocês, ok? Turminha, muito ansiosa pra nossa volta. Realizam as suas atividades com muito capricho e dedicação, ok? Um beijinho. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima aula, ok? Turminha, bom final de semana pra vocês, viu? Até segunda.